É hora de voltar à rotina e como é que tá a movimentação por aí, Natália? Bom dia. Oi, Marcelo. Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o Balanço Geral Manhã de Casa. Esse movimento que a gente observa aqui na GO 070, Marcelo, é um movimento comum para o dia de hoje. Mas a Polícia Rodoviária Estadual, enfim, o pessoal que faz esse patrulhamento aqui na região, já garante que a volta pra casa foi muito movimentada também, principalmente no domingo, que é quando o pessoal escolhe voltar pra casa, né? Ali no domingo à tarde, domingo à noite, muita gente tá voltando agora pela manhã também. Eu vou conversar aqui com o Capitão Rossocawa, responsável também por essa questão do patrulhamento aqui. Capitão, como é que foi essa volta pra casa? A gente sabe que feriado prolongado, muita gente saiu até mesmo na quinta-feira, tá voltando no domingo agora pela manhã. Movimento intenso nas estradas? Bom dia. Bom dia. Movimento muito intenso nas estradas. O movimento mais intenso foi de ontem, na parte da tarde, até a noitinha. Mas hoje o movimento tá bem normal, né? Vamos dizer assim. O que vocês conseguiram registrar desse feriadão? Muitos acidentes, muita imprudência. Como é que o motorista se comportou nessa ida e na volta? Bom, a gente tentou trabalhar da menor forma possível. Na prevenção dos acidentes, né? Na prevenção das infrações de trânsito que podem causar o acidente, né? Que são as ultrapassagens. Tivemos alguns acidentes, mas a gente ainda não fechou o balanço do acidente desse feriado. Qual é o tipo de infração que vocês mais percebem que acontecem, principalmente durante esses feriados prolongados? Vamos falar da que mais acontece e a mais perigosa que é a ultrapassagem do local proibido, né? E o excesso de velocidade também. É aí que os acidentes acontecem. É aí que os acidentes acontecem. Porque aquele local ali que está proibido foi feito um estudo pra justamente evitar essa situação de acidente de trânsito, né? Então, o condutor, ele tenta chegar mais rápido e aí com essa ultrapassagem ele pode causar um acidente fatal, né? Muitas vezes pra ganhar 5, 3 minutos ali que dava pra evitar, né? Tem que respeitar a sinalização. E a gente reforça, Marcelo, que essa semana tem feriado de novo na quinta-feira. E muitos sortudos aí vão acabar emendando esse feriado. Então, vamos pegar quinta, sexta, sábado e domingo, ou seja, mais um feriado prolongado pra muita gente. E é aí que tem que ter a tensão redobrada, né, capitão? E aí a gente volta a reforçar, né? Prudência. Prudência no trânsito. Respeita a sinalização, respeita os limites de velocidade, respeita o limite do seu veículo, né? Porque às vezes você está andando num carro lá e você acha que pode exceder o limite de velocidade, não sabe a capacidade que ele tem pra andar naquela velocidade ali e acaba ocasionando um acidente. Excelente. Obrigada, viu, capitão, pela entrevista. Cada um fazendo a sua parte, fazer principalmente a revisão do veículo, né, Marcelo? Muita gente se esquece de olhar ali os pneus, como é que está a questão do óleo. Eu sou mulher, mas eu sei que tem que fazer isso, né, Marcelo? Sempre dá aquela checada, aquela conferida, né, Natália? Principalmente antes de pegar a estrada. E como o capitão disse, muita prudência, respeitando os limites de velocidade. A faixa contínua quando está pintada no asfalto, na rodovia, não é porque ninguém foi lá e achou bonitinho, achou que ia ficar legal ali, não. É porque foi feito um estudo. Então vamos respeitar, não ultrapassar em local proibido. Obrigado, Natália. Obrigado ao capitão Movimento Intenso na J070.